E aí gente, olha só, hoje eu tô aqui porque vamos começar mais um 24 horas sendo algum artista E hoje eu tô muito, muito afim porque vocês me pediram muito, vocês me pediram tanto, 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 tanto pra imitar essa pessoa Que eu assim me enrolei muito porque essa pessoa é muito difícil de imitar, essa pessoa assim, ela usa umas coisas diferentonas Uns negócios, eu falei, caraca, quando que eu vou conseguir imitar essa mulher, né? Ela é uma grande inspiração pra mim, né? Mas é difícil, gente, ela é difícil, mas hoje vamos ser por 24 horas, Kali Jenner Eu tô muito animada, eu espero que eu consiga cumprir esse desafio e fazer tudo combinado com ela Que, tipo assim, que as pessoas confundam mesmo, tipo, quem é, quem é? Então olha só, gente, se esse vídeo tiver muito, 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 muito like, vamos passar uma meta? Hum, se você tiver mil likes, eu trago pra vocês imitando mais um artista que vocês querem comentar aqui embaixo Que o artista que vocês querem que eu imite, se inscreva no canal se você não é inscrito Então vamos lá, gente, eu vou tirar essa maquiagem, essa lente azul porque o olho dela é castanho E a gente começa essa saga, então vem comigo! Tô aqui só arrumando a maquiagem, tirei minha lente Mas a gente vai começar agora à noite imitando uma foto de dona Kylie Jenner, que é essa daí E eu espero que eu consiga, né? É mais ângulo porque a maquiagem tá bem parecida Não, mais ou menos E eu vou postar essa foto no meu Instagram também, gente, então me siga lá no Instagram Que eu faço várias fotos bonitinhas pra vocês por lá, tá bom? Vou postar depois vocês correm lá e comentam assim, vem do vídeo! Vou fazer um coque aqui pra ficar igual a foto dela E aí, gente, o que a gente vai fazer? Vou pegar um roupão branco Minha mãe vai me ajudar a fazer essa foto E tomara que fique parecida Comenta aqui embaixo, gente, se vocês preferem a Kylie ou a Kim Comenta aqui por quê, porque eu quero saber, tá bom? Tô de toalha Eita, vai, mãe, arrasa Essa mão ali, com os dedinhos esticados aqui, ó, pra baixo A mão, depois pra cima É, tipo assim, isso E daí esse braço aqui, ó, ele chega e isso, ele passa aqui Gente, o resultado foi esse daí que vocês viram Eu acho que foi o próximo, mais próximo que a gente conseguiu fazer E aí amanhã a gente vai fazer uma make muito, muito bafônica nela Então até amanhã aí, vou pôr look e tudo mais Então simbora, amiga Então, gente, olha só, né Hoje cedo eu fiz as unhas aqui, ó Fiz inspirada nessas fotos da Kylie Que ela postou esses dias no Instagram Fiquei tipo, cara, eu amo unha branca E ela fez assim, quadradinha, grandona Então eu fiz em homenagem a Kylie Jenner E agora vamos fazer a make, né, gente Já que é um vídeo de 24 horas Não pode faltar uma make inspirada da Kylie Eu já fiz um vídeo pra vocês aqui no canal Com o Romulo, né Que a gente tentou seguir um tutorial dela E a gente seguiu passo a passo Bem assim, mastigadinho Mas dessas fotos aqui Ela tá com a make mais basiquinha Então eu vou meio que fazer Um make seguindo essa pegada Que é a sua pele, tipo, leve Contorno leve e tudo mais E aí a gente vai imitar mais uma foto dela Então vamos lá, gente E esconder bem as olheiras aqui Com o corretivo salmão Porque assim, né, Kylie Jenner tem olheira Por acaso, né E taca mais corretivo iluminador, né Porque assim, ó Essa make merece, né Ela sempre tá, né Com a pele bem iluminada Parece que ela fez uma make bem levinha Mas, ó Tô aqui o olho, ó, tá Acho que é uma coisa bem pesada Que parece ser leve Tipo, parece ser, tipo, muito Acordei, assim Pegando aqui, ó Um pozinho, né, amores E tacando no rosto Vamos selar bem essa pele Pegar o pó translúcido também Dar uma caprichada, né Pra durar essa maquiagem Olha isso, gente Eu sempre sujo minhas roupas Eita, nóis, né Ó, dá pra ver que é bem leve O bronzer Então vamos usar aqui pra avocar Tá um bronzer aqui que eu tenho Que ele é bem, tipo Parece que eu não passei nada Mas dá uma profundidade Nariz, gente Eu vou fazer os nariz do jeito que eu faço, né Porque dá pra ver Que a Kylie não afina muito o nariz Mas eu não sou obrigada, né, amores Então vou aqui afinar o nariz E vou voltar com o pó translúcido Isso porque lembra daquele tutorial da Kylie Que ela aplica o pó translúcido embaixo do contorno Depois do contorno 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 Que eu tô pulando o R Aqui, ó, já ajuda, ó A dar uma afinada Nossa, afinal, hein, amiga Vou pegar aqui, ó Pra usar o iluminador dela, inclusive E vou iluminar aqui Aqui, ó Dando aquele poder Que nóis merece E vamos então pro olho Pegar aqui uma sombrinha marrom mesmo Ela queria um esfumadinho Vou usar a pleta dela também aqui Pegar aqui nópando o pincel Pra ficar com o dedo bem leve Olha só Aí ela passa embaixo do olhinho Olhinho Do olho O mesmo tom Acho, né Vou pegar aqui, ó Mas, ó, é bem sutil Aí o esquema da agoninha As makes delas são muito, tipo Muito sutis E eu gosto, tipo, um negócio mais pá E ela ilumina bem Dá pra perceber isso Que é, ó Babinha, ó E vou passar aqui, ó Embaixo da sobrancelha O mesmo iluminador que eu usei na pele Vou deixar bem iluminada a sobrancelha nessa parte E agora, gente Eu vou colar os cílios postiços Vou colar esses daqui da Lily Lashes Eu acho que ela tá com extensão de cílios Mas elas sempre usam esses cílios da Lily Então eu vou colar eles aqui Aí vocês já vão ver Então vamos lá Gente, eu tô numa sofrência pra colar esses cílios A cola tá até aqui branquinha Vou passar o batom Passar um lápis em volta da boca E vou passar um batom nude igual o dela Vamos lá ver um bocão, né, amiga? Será que o seu tom tá próximo da boca dela? Deixa eu ver Não Ela tá com o batom mais claro Vamos passar uma por cima aqui Acho que esse tá mais próximo, né? Será? Parece que ela tem um esfumadinho de preto Agora que eu vi Rente aos cílios Então Vamos fazer Tentar aqui com os cílios já Colocado Olha, gente Essa foi a Vicky inspirada nela Hum Eu acho que é o mais parecido Que eu consegui fazer, né? Porque eu não sou o caso do gênero Mas é bem da pegada do que ela usa E talvez os cílios tá meio too much demais, né? Só uma coisa Eu troquei o batom Na verdade eu passei esse por cima Porque eu tô achando que não tá ainda próximo Ao tom do batom dela Então, né, né, gente? Eu fico assim, ó Eu fico intrigada Eu tenho que ficar igualzinho, né? Mas eu achei que esse ficou um pouquinho mais próximo Embora eu tenha passado mais de uma camada de batom Mas é isso É muito difícil copiar os looks da Kylie Sério Eu fico assim, ó Olhando o Instagram dela Eu fico assim Gente, pelo amor de Deus A Kylie tem umas roupas muito diferentonas Tipo assim Ela é a pessoa, assim, que mais tem os looks bem diferentões E aí, né, eu caçando o Instagram dela Caçando, né? Pra, tipo, uma missão aqui, né? Uma missão muito importante Eu achei um look Que eu super me identifiquei Que é esse daqui, né? E eu falei Cara, eu vou fazer um jeitinho aqui Porque eu vejo que ela sempre usa umas calças largonas Usa tênis branco, sabe? Então eu postei esse look pra usar agora de dia Essa calça aqui E o croppedzinho Que ela sempre usa umas vibes Moles... Más vibes? Uma vibes, assim, moletom E eu achei, assim, que ficou bem legal E eu espero que vocês gostem também Yeah Tchututu E vamos pra última make do dia Eu já tirei aqui, gente E troquei aqui o bodyzinho Inclusive, gente Eu postei essa foto no meu Insta Hoje E aí todo mundo falando assim Nossa, Kylie, Kylie, Kylie Seja tão ligado, né? Que hoje vai ter vídeo, né? Eu fico impressionada como vocês percebem Rápido E eu vou imitar, gente Essa make aqui Que eu amo da Kylie Que é, ó Essa daqui, ó Eu acho ela maravilhosa, ó Vai ter a fotinho dela aí E ela é toda adoradona Eu sou in love, gente Eu amo essa make dela Então eu vou preparar a pele rapidinho Que a pele você já tá cansada de ver, né? Simbora, acelera aí A diferença dessa make de noite É que dá pra ver que ela capricha um pouquinho mais no contorro No contorno? Tô falando contorno Não sei por que eu tô falando contorno Contorno E ela também, ó Capricha no blush Dá pra ver aqui, ó Então bora Dar uma saúde aqui na maçã Olha só Meio rosa demais Eita E ela tá de iluminador prata Ó, então vamos aqui, ó Não ter dó Na impiedade Com esse iluminador Na pontinha do nariz E agora, gente Vamos pro olho, então, né? O olho é bem Bem dourado Vou começar passando um dourado Por toda a minha pálpebra E ela passa Por fora do côncavo, ó Então agora a gente vem com o marrom E passa aqui, ó No canto externo Marca bem esse canto Olha que sombra pigmentada, amiga Gente, olha só Ficou assim, ó Tá bem na pegada Dá pra ver Na make of the sky Do Zener Ela passou um marrom No canto interno Eu não entendo muito Essa tendência de maquiagem Tipo, de passar, tipo Clarear a parte do meio E escurecer a A parte, tipo De dentro aqui, ó Mas enfim, vamos obedecer o tutorial, né? Tutorial não A maquiagem dela Isso eu acho que pode ser Que aumente o olho Não sabemos Se alguém me souber Me explica E vou passar, ó Embaixo do olho Dourado Agora eu vou passar Marronzinha aqui Enfim, gente Vou colar os cílios Pra ver se esse negócio Fica mais bonito Então 3, 2, 1 E Tcharam! Olha só O batom dela É um pink Eu tenho um olho Assim, uma visão Péssima pra batom Às vezes eu falo assim Gente, vou pegar esse batom Que é igualzinho Aí fica bem diferente Mas eu acredito que esse batom Fique bem parecido ao dela Deixa eu ver Não Acho que ficou escuro demais Talvez eu vou mostrar com mais claro Passar um nude por cima E pra dar o efeito de gloss Que ela tá com a boca meio brilhante E, gente Terminamos aqui a make Olha só Eu amei demais Achei que ficou bem parecida Eu gostei bastante mesmo E agora, gente Vou pegar e vou pôr um look Inspirado Ó Vou mostrar pra vocês Inspirado nesse aqui Camisetão Que ela tá com cinto na cintura Eu achei ele bem, bem lindo Então eu vou pegar Ele é super fácil, né É um dos looks Tipo, típicos Que são fáceis, né Um a cada mil desses São mais fáceis de imitar Então eu vou pegar Vou pegar a camiseta do meu pai Uma preta Vou pegar esse cinto Pra marcar a cintura Então vamos lá E tcharam Esse é o look, gente Olha só Postei no cinto Na camiseta do meu pai Gente, eu amo essa combinação demais E eu postei na bota over Porque a Karen sempre usa bota over Não sei o que que ela usou nesse look Mas aí eu coloquei bota over Mas enfim Achei assim Que o cinto Que é o negócio de marcar a cintura Eu não sei se isso é um cinto Ele dava tipo Um encorpado, né Do que você usar uma camiseta Tão solto Curti bastante Aí eu deixei o cabelo solto mesmo Porque não sabia muito o que fazer Ela usa às vezes esse cabelo solto E é isso aí Então, gente Esse é o vídeo Sendo 24 horas, Kylie Eu espero muito que vocês tenham gostado Viu? Comenta aqui embaixo Qual o próximo artista que eu tenho que imitar Se vocês gostaram Das minhas inspirações aí pra vocês Um beijo E até a próxima Tchau